Fala aí rapaziada, beleza? Vamos lá pra mais um dia O carro já tá aqui limpinho Olha, aqui já dá uma capa, hein? Prontinho, capa feita Vamos lá pra mais um dia Trabalhando aqui na vida de um motorista aplicativo Vamos ver quanto consigo fazer aí nesse dia de hoje Não tem hora pra voltar hoje, tá? Só quando Deus permitir Olha aí, ó, carro limpinho Vou passar aqui por dentro também, ó Limpinho, zeradinho Já tá aqui tanque cheio Geladinho já no ar-condicionado E vamos lá Vamos lá ficar online aí Vou mostrar pra vocês, beleza? Tem geladeira não? Já tô ficando online nesse exato momento aqui, ó 1h49, beleza? Online aqui na Uber 2h50 de dinâmico Ficar online também na 99 E vou trabalhar também pela InDrive Olha a lindeza do pai aí, tá vendo? Minha princesinha Então bora lá ver quando a gente consegue fazer esse dia de hoje aí Não vou nem estipular meta Mas eu quero fazer o máximo possível, tá? O máximo que der Nem porque eu quero E sim porque eu preciso Enfim, já tô online nas três aí E eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu já mostrar pra vocês aqui Ó, trip zerada, beleza? No final do dia eu vou mostrar pra vocês aí Quanto que eu fiz Quanto eu rodei Quanto eu gastei Trazer tudo detalhado aqui as contas Quanto sai pelo KM Quanto saiu por hora Beleza? Assim que eu pegar a primeira aqui Eu já mostro pra vocês, beleza? E se você não me conhece Muito prazer Meu nome é Lucas Almeida Eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo E falta uns 50 inscritos ou menos Pra tá atingindo a marca de 6 mil inscritos Então Chega junto aí Cola na grade Vim fazer parte dessa família, beleza? A gente tem mais uma aí Pra somar Pra aprender comigo Assim como eu aprendo com vocês todos os dias, né? E vamos pra cima Vamos pra cima aí Que Deus abençoe Nos mande boas corridas E vamos pra cima nesse sabadão aí Se eu já Deixar o ar ligado aqui Porque hoje tá quente E hoje tá um dia lindo Ensolarado Hoje é dia 13 De abril, sabadão, beleza? Então vamos pra cima Vai acompanhando aí Acabei de aceitar a primeira do dia, hein? Caramba, eu vou ou não vou? Eu vou, mano Pegando a in-drive aqui, ó Dá uma olhada Pagando a próxima da in-drive E rapaziada Acabou de trocar a primeira aqui, ó 1,59 agora Então já aceitei a primeira Uma corrida de mais de 100 reais Vai acompanhando aí Pra você descobrir Pra onde que é, hein? É... E não tá pagando bem Pelo km, como eu falei Mas tá pagando muito bem a hora Então eu vou pra cima Vamos arriscar Depois a gente pega uma volta aí E como eu falei Hoje eu quero fazer o máximo Um ganho possível Pelo tempo, né? Por hora E... Até o final do dia Eu vou consertando os km aí Beleza? Então vamos que vamos Vai acompanhando aí Pra você saber pra onde que eu vou E já estou aqui com 127 reais, hein? Vim parar aqui no interior Vim parar aqui em Campinas, hein? 127 reais Uma hora e 13 minutos Deu 80 e poucos km Saiu na base aí De 1,40 e pouquinho o km Como eu falei Não saiu bom, né? O km assim Poderia ser melhor Mas nós sabemos Que a Uber não paga Bem os km Corrida longa, né? Infelizmente Claro que poderia pagar 2 reais o km Mas... Fazer o que, né? Seria muito bom Se pagasse 2 reais o km Mas... Como eu falei Eu quero ganhar bem Por tempo, né? Ganhar bem a hora Fazer 50, 60 reais a hora Então... Então vim Daqui até o final do dia Eu vou tentar Recuperar esses km aí Mas tá bom Fez aqui 13 por litro E... É bom É bom que você Você vê essa paisagem Assim na rodovia Céuzão azul Só... Só verde, né? Também na rodovia Quem... Quem conhece já dirigiu Quem já dirigiu ali Na rodovia dos Bandeirantes Sabe como é gostoso Dirigir nela Então é bom Você... Se parece um pouquinho Você esquece Seus problemas, né? É meio que uma terapia Eu vejo como uma terapia também Tipo... Você... Viaja, viaja E vai longe Ficou olhando pra esse céu É desse jeito assim, né? Aí... Desconecta um pouco, assim Eu gosto de pegar As coisas da longa Por causa disso É bom Você conhece Um lugar diferente também E graças a Deus Eu sempre consigo pegar a volta, né? Então... Vamos aguardar Já tô... Já tô online aqui também Na 99 Deixa eu mostrar pra vocês Online na 99 E já direcionei aqui na Uber Direcionei... Totalmente ao contrário aqui, ó Direcionei lá pra Bertioga Litoral de São Paulo Que aí eu consigo... Ir pra qualquer lugar de São Paulo Zona Leste Zona Sul Qualquer lugar daqui eu consigo... Consigo tá pegando, beleza? Como eu falei Você esquece um pouco Com os seus problemas, né? Esquece ter... Estaca a mente Cheia de problema Cheia de coisa Aí você... Viagem É isso, rapaziada Vamos esperar a próxima corrida aqui Aí é o seguinte, pessoal Já como eu já tô direcionado Vou ficar... Vou ficar livre aqui na 99 Como eu falei pra vocês Tentando aceitar alguma coisa aqui Preste aqui Porque por enquanto Tocando as corridinhas É muito ruim, ó Bem ruimzinha mesmo Tipo isso aqui É R$13,00 em 18 minutos E também vou ver Se consigo pegar alguma coisa Que preste nesse radar, né? Que esse radar da Uber é horrível Então eu vou tentar Pegar alguma coisa Que preste Aí eu fico fazendo Umas curtinhas aqui Até que tocar uma Uma pra São Paulo Ou Jundiaí que seja, né? E eu tô na região aqui Próxima ao centro Então eu acho uma região boa Aqui pra pegar uma pra São Paulo, né? Não ter paciência A chave é ter paciência Daqui pra mais tarde Eu consigo pegar uma botana Quanto mais cedo Eu pegar uma corrida botana É melhor Porque em São Paulo É muito melhor trabalhar, né? Eu vim nessa Porque eu quis arriscar De fazer um dinheiro rápido Mas se eu pegar a volta O quanto antes É melhor Boa tarde, obrigado, viu? Por que eu não vou comprar nada? Ó, sem dinheiro Pouco dias Sem dinheiro, né? Todo dia sem dinheiro Verdade Já basta os outros Que passam aqui Eu não tenho dinheiro Verdade Nós também não tem A semana inteira Pelo amor de Deus Eu vim lá de Ouro Verde Pra vender aqui O pessoal não tem no real Nunca tem, né? Não tem no real A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Meu Deus O que foi que eu fiz Com minha vida, Jesus? Eu tô chorando Caralho, eu sou um merda, meu irmão Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Eu sou realista Eu sei que não É daqui pra pior, meu irmão Caralho, eu vou desligar Que eu tô com vontade de chorar, bicho Alguns momentos depois Vem quatro pra mim, por favor Menino tá com o pacote Boa tarde Boa tarde, tudo bem? Mais ou menos Vai ficar melhor É que a questão tá passando gente repetida É, eu já passei aqui já Obrigada, hein Deus abençoe Um ótimo dia Fica com Deus, viu? Pode, pode Obrigada Vamos pegar Tá com Deus Deus abençoe Você também E aí, pessoal As corridinhas aqui do radar 34 reais 8 minutos pra buscar 8km Até sumiu já Mas, nossa São muito ruins as corridas aqui do radar Todas pra buscar longe, ó 11 minutos 6km Todas muito ruim, ó Olha isso daqui também 20 reais 7km pra buscar E mais 7 pra fazer Aí eu fiz aqui Três corridinhas da 99 curtinha Fiz 26 reais Mais aquele que eu já tinha feito, né 120 120 e pouco Vai vir pra cá Tô na faixa aí de 150 reais mais ou menos E vocês viram, né Essa moça aí Que eu acabei de mostrar pra vocês É Na hora que eu Eu tava vindo No shopping Que tem aqui, ó Pra Tava levando o rapaz Aí ela me abordou, né Aí eu não queria A paçoca e também não tinha dinheiro Até as moedas Que eu sempre deixo aqui Também não Não tinha quase nada Aí eu falei pra ela Que eu não queria Ainda fui lá Ainda abri o vidro Falei, não Não quero, obrigado e tal Coisa que a minoria faz, né Todo mundo ignora mesmo Nem abre o vidro Nem nada Então eu peguei Abri o vidro E Agradeci Falei que não queria Ela tipo Foi mó ignorante comigo Assim, eu achei, né Ela fiquei até chateada Falei, caramba Ela falou, nossa Todos os Uber Nunca tem dinheiro Né Que eu falei que não tinha dinheiro Falei, caramba Aí depois Beleza, saí Fiquei com isso na cabeça Falei, caramba Que mulher ignorante Aí eu fiquei com isso na cabeça Aí na volta Fui deixar outro passageiro No mesmo shopping Aí ela tava lá ainda Só que aí eu passei direto, né O farol tava verde Aí eu falei, vou lá E aí essa passageira Ela pagou no dinheiro Aí eu ganhei um dinheirinho ali Falei, vou lá e vou comprar Eu falei, vou ajudar com pouco Foi quatro reais Eu nem ia pegar paçoca, né Mas eu peguei ainda Mas tipo, como ela falou Que eu não tinha vendido nada Como vocês mesmos ouviram aí Falei, pô Vou comprar quatro paçoca Já vai ajudar, né É pouco, ajuda É, mas É de bom coração E pra quem não vendeu nada Vendei quatro Aí eu fui lá Parei, falei com ela Aí quando eu perguntei Ela falou Ah, mais ou menos Aí tipo A vontade que deu de voltar lá Pô, ela foi maior ignorante comigo Eu fiquei até chateado, né Assim Falei, caramba, velho Maior ignorante Mas vai saber, né Os problemas que ela tá passando também Então Sei lá Tentei Colocar no lugar dela Por mais que ela Foi ignorante comigo, né Poderia nem voltar lá Ou poderia ter sido Ignorante também Como ela falou comigo Mas eu voltei lá E ajudei ela De alguma forma, né E sei lá Deu uma palavra Falei que ia melhorar Falei pra ela Que Deus ia abençoar E tal Aí na mesma hora Também passou um rapaz E deu dois reais pra ela Bem na hora que eu Que eu tava lá comprando Mas enfim Às vezes a gente Não sabe o que se passa Com a pessoa, né Sei lá Que nem ela mesmo Falou que não vendeu nada Né, meu Então Ficou nervosa Ficou triste Chateada Sabe Bem que você sai de casa É que nem nós No aplicativo aqui Tem dias que você sai Dá tudo errado Você fica chateado Você fica triste Você fica nervoso Enfim Era isso que eu queria Falar pra vocês A gente nunca sabe O que o outro Tá passando, né Esperar a próxima corrida Aqui Mas enfim Deus abençoe a vida dela Que ela consiga vender As suas paçocas Aí, né E eu Quem me conhece Sabe que quase todo farol Que eu paro Eu sempre ajudo alguém Quase sempre Posso ter uma moedinha De um real A única aqui, ó Eu sempre dou Ainda mais paçoca Que eu gosto pra caramba Que realmente eu não tinha Já vou comer essa daqui já Quem não gela nessa hora, filho Já morreu por dentro Você pode dar certo Como for Você tá doido Vamos que vamos Vamos que vamos Boa tarde, Felipe Toda A gente não fechou, né Tá aberto Prontinho Agora foi Eu vou lá Ficando pra São José dos Campos agora É mesmo? É Aí sim Vai sair um ônibus lá do Aquarau Porque hoje tem um semifinal De superliga de rosto Ah, que legal Você vai assistir ou jogar? Vou assistir Ah, legal Queria eu jogar Legal, né Não tem altura Não tem habilidade Não tem juvento Isso aí Verdade Tem que ter tudo isso aí É um rolê, hein? Ah, mas eu tenho que estar de graça Então Eu vou e volto de graça Eu vou ver os jogadores de perto Ah, então Que bom Porque não tem nada a fazer Minha mulher tá lá em São João Pessoa É Eu tô sozinha aqui pra não ficar sozinha Não, rolê É 10 para 6 Quase completando aí 6 horas de trabalho As corridinhas que toca 8 km Nossa, horrível Fiz então 45 no 99 Com mais 131 Na Uber Bem fraquinho, hein? Bem fraquinho mesmo E a 99 tá melhor que a Uber Imagina se a Uber tá ruim E não tocou nenhuma ainda Até tocou Tocou uma pra Jundiaí 66 reais Só que eu A gente tava pagando muito mal Tocou pra Paulina Tocou pra Americana Tocou pra Sumaré Tocou pra vários lugares aqui Próximo de Campinas Mas tudo pagando mal Indo pra mais longe ainda, né? Tudo corredeando o radar Eu preferi não ir A única que tocou Sinti de São Paulo As duas, né? Foi Valinhos E Jundiaí Mas Nenhuma tava boa Quase que eu fui na de Jundiaí Mas eu quis esperar um pouco mais E Tô aqui até agora Só tocando corrida ruim Uma pior que a outra Uma pior que a outra Horrível, horrível, horrível Mas vamos manter a fé Que Vou pegar pra São Paulo E Vamos ter um resultado bom No final do dia Vai acompanhando aí Boa tarde, moça Sou eu de novo Terceira vez aqui já, hein? Ah, tem outro aqui hoje Isso Vim aqui comprei a paçoca com você Ah, sim E aí, melhorou o movimento? Não? A gente vai melhorar, tá? Melhorar hoje, amanhã melhora Amanhã, né? Porque amanhã tá mais parado É Mas vai melhorar, tem que ter fé Você é pra onde foi a pessoa? Sumiu, né? Sumiu Sumiu Dia de segunda Essa de segunda não vem Não? Mas dia de terça, quarta, quinta Acho que é bem movimentada É? Agora sábado e domingo Tá com Deus, viu? Deus abençoe Boa tarde Boa tarde Sim, senhora Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde São José Paulo Clube, né? Sim Vou parar no show aqui no meio do nada Sem sinal Pegar coisinha até boa Porém, fiquei sem sinal Aqui no meio do nada Acabei de pegar a volta, hein? Não tá pagando bem É... Peguei R$99, negocia A moça jogou R$80 Eu joguei R$95 ainda Mesmo assim, ficou bem abaixo Mas tô indo lá Botando pra São Paulo, né? E eu nem tava no aeroporto Eu tava... Eu deixei o pessoal num sítio aqui Tipo, lá atrás do aeroporto, assim Aí... Vim bater no lata Voltei tudo bater no lata Falei uns... 7km aí Aí... Quando eu tava... Passei por aqui, né? Que aqui eu não ia conseguir pegar a corrida Por causa da... Tem a prioridade, né? Aí tocou essa Ah, vamos lá Voltando pra... Voltando pra São... Voltando pra São Paulo Tá bom demais Vocês viram que eu... Eu passei lá E a moça ainda tava lá, hein? Era mais ou menos umas 6 horas da tarde Ali, 6 horas da noite, né? Ela tava lá, hein? Pra ver se já comeu Fiquei mó... Mó preocupado, assim, sabe? Queria poder ajudar Mas felizmente também não tenho dinheiro aqui Até pensei em pegar o Pix Mas, tipo, pensei só depois Na hora nem... Nem passou na cabeça, sabe? Então... Sei lá Tinha vontade de ajudar ali Mas, infelizmente, eu não tinha Graças a Deus Eu sempre ando com dinheiro Sempre tenho, né? Tipo, um trocadinho ali Mas... Hoje, realmente, eu não tinha Infelizmente Mas, enfim Minha parte eu fiz, né? Tentei ajudar ali como... Como pude Com uma palavra que seja Me sentiu E é isso Vamos voltar pra São Paulo agora Eu já tava Vendo o que ia fazer aqui Eu tava até pensando em ir embora direto Bater no lato Então... Entre ele bater lato E ganhar R$95,00 Pô O que vocês acham? Melhor ganhar R$95,00, né? Vamos que vamos 8h10, né? Completando aí 6 horas de trampo Vim parar aqui no Shopping Tamboré E aquela corrida deu R$125,00, né? Aquela corrida lá que eu tinha falado pra vocês Que deu Colocar um pedágio também Não sei porquê Achei que fosse que nem da Uber, né? Que o da Uber não mostra o pedágio Mas, enfim R$125,00 Tá bom E eu já tava quase batendo lata Agora eu tô aqui Esperando mais uma corrida Que preste, né? Até agora Deixa eu mostrar aqui pra vocês R$380,00 Graças a Deus E... Consegui pegar um dinâmico aqui, ó Tô com mais 9 na tela E onde eu tô aqui não tem nada, tá vendo? Consegui segurar esse dinâmico aqui Do lado aí agora Vamos que vamos Quanto eu tô aqui, ó? Já esqueci R$380,00 Sério doido, bom demais A gente tava lá Perdido em Campinas Consegui pegar uma volta Tá ótimo Fala aí, rapaziada Dez horas da noite agora Tô aqui no Jaguaré Dei uma sumida aí, né? Tava na correria aqui Aí acabei de pegar uma daqui de Jaguaré Lá pra... Lá pra Pirituba Da Uber Aí tô indo lá Aí chegar lá Vou fazer só mais algumas curtinhas E já era É, na verdade eu vou até meia-noite, né? Vou completar as dez horas aí Tocando umas aqui Mas eu vou... Vou nessa pra Pirituba Lá pra Pirituba Andei 4km atrás Um dinâmico E deu certo Consegui pegar, ó Onde eu tô Não tem mais nada Mas tô com 19km na tela 2h05 Fechei as 12h, hein? O resultado foi esse aqui, ó 579,93 Amanhã eu mostro tudo certinho pra vocês aí, beleza? E rodei bastante, hein? Rodei muito mais que o normal 383km Já tô off aqui, ó Off na 99 Já tô off também na Uber Já tô off também na Uber, ó Já era por hoje Faltou 20 reais É pra completar 600 Mas tá bom demais E aí, pessoal? Só fazendo a continha pra vocês aqui De quanto eu gastei mais ou menos, ó Eu tinha rodado 383km, né? Dividido por 10 Aqui vou arredondar pra 10, ó 10 por litro 38 litros Vezes 3 Por 3,49 Então eu gastei uma média aí de 133 reais, beleza? Mostrei quanto eu fiz Quanto eu gastei Então tá tudo aí Obrigado você que acompanhou E tamo junto Até o próximo vídeo Fui! Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma